eu vou tratar, queria tratar com vocês, de uma colocação do governo da Venezuela, uma colocação importante, que chamou o governo Milley pelo nome, chamou por aquilo que deve ser chamado. A declaração realizada pelo chanceler venezuelano, o Ivan Gil, qualificou o governo de Milley de neo-nazista. E, após a casa rodada, chamaram os integrantes do governo de Maduro de amigos do terrorismo. Foi uma resposta à altura. Na sua rede no Twitter, o chanceler venezuelano postou o governo neo-nazista da Argentina não somente é submisso e obediente ao seu amo imperial, mas tem um porta-voz cara de pau, o senhor Manuel Adorni, parece não saber das consequências dos seus atos de pirataria e de roubo contra a Venezuela, que foram advertidas e reiteradas ocasiões antes do ato criminoso cometido contra a Intraçu. Por sua vez, o argentino respondeu, mas para deixar claro o caráter capaixão, capaixão mesmo, de súdito e submisso, como disse o representante venezuelano, o governo Milley resolveu permitir a presença do exército dos Estados Unidos na rota fluvial, uma rota-chave dos Estados Unidos. O interventor da Administração Geral dos Pópolos, o Gaston Benvenuto, disse que esse é o início de uma nova etapa da gestão da via navegada. Permitiu o acesso, liberou o acesso dos Estados Unidos, porque o governo Milley está aí para servir aos interesses do imperialismo. E nisso aí ele é semelhante mesmo ao governo Bolsonaro. É um governo que bate continências, que jura, faz juramento, beija a bandeira dos Estados Unidos. É um governo patriota do governo norte-americano, um traidor dos interesses do povo argentino, do povo latino-americano, como era o caso do governo Bolsonaro aqui no Brasil. Então, o pessoal dando vivas à ação da Venezuela, e merece mesmo. Tem que chamar as coisas pelos seus devidos nomes e desmascarar, diante do povo latino-americano e do povo argentino, esse verdadeiro vendilhão, esse capacho do imperialismo norte-americano. Bom, por falar em capacho...